É, tem se falado muito de crack, falando sempre nas cracolândias, porque não é uma só, são muitas, tem vários lugares da cidade onde se concentram os usuários de crack, lugares que vão se degradando, pessoas que vão se degradando, mas é muito pior do que isso. Hoje eu acordei e tinha uma ligação não atendida às quatro e meia da manhã de uma amiga minha da Brasilândia, fiquei super preocupada sem saber o que era, e aí tinha o recado dela na caixa postal, ela estava transtornada, porque o marido tinha levantado para sair para o trabalho e não tinha luz na casa, não tinha nada funcionando, e aí ela descobriu que pelo segundo dia seguido roubaram os fios todos que ligam a caixa, o poste na casa dela, é uma instalação normal, não é gato, não, mesmo assim não é difícil arrancar, aí arrancaram os fios e deixaram a casa dela sem luz de novo. O marido tinha acabado de pegar dinheiro emprestado com o patrão para comprar outro conduíte, para comprar os fios, para refazer a instalação, na noite seguinte já roubaram de novo, e eles sabem quem é, é um noia, como eles dizem, e é um primo deles até que está completamente transtornado pela rua. E de madrugada eles ficaram com tanta raiva do dinheiro perdido, do desconforto, de não poder tomar um banho quente, de não ter a geladeira funcionando, que eles estavam a ponto de dar uma porrada no cara, sabe, eu falo assim, não, a gente vai falar com os bandidos lá em cima, eles vão dar uma porrada, eles vão dar um jeito nele. Aí eu liguei para eles de manhã e falei, calma, pelo amor de Deus, pensa, podia ser um filho teu, imagina que desespero você saber que o teu filho está usando crack e está roubando alguém para comprar o diacho da pedra e está correndo risco de ser espancado ou de ser morto. Então, calma, vamos trocar a fiação, vamos dar um jeito de tapar com cimento, para não ser tão fácil de arrancar. Mas olha o tamanho do desgosto da tragédia. O rapaz perdeu o dia de trabalho, porque eu preciso ir atrás disso, aí fui falar com um investigador conhecido dele, mas eu falei, não, olha, ele tem que... Ah, ele falou em montar uma armadilha para o cara ser eletrocutado da próxima vez que fosse roubar o fio. Tudo fruto assim de raiva, de frustração, de transtorno. E aí começaram a contar, não, você não sabe, roubou dois pneus aqui do carro do cara, outro dia roubou a bateria do carro, o cara foi sair para trabalhar, o carro estava sem partida. Aí eu lembrei que na cooperativa lá da Leopoldina também, eles estavam contando que se os carros ficam do lado de fora, o caminhão, a empilhadeira, também os nóias que vivem, vivem, né, na calçada do outro lado da rua, roubam tudo. E o dia que eu passei lá, na hora que eu estava indo embora, eles tinham lá completamente transtornado, tacando a garrafa no chão, ou seja, com os cacos ali, ele podia partir para cima de alguém. Então é uma, nossa, como é difícil. Um comerciante ali da região da General Osório também me procurou hoje e falou assim, meu, pelo amor de Deus, a gente vai de manhã trabalhar, abre a porta da loja e tem fezes, urina, gente machucada, lixo revirado, as pessoas ainda ali zanzando, umas, todas imundas, umas machucadas. Meu Deus do céu, o que a gente faz? É difícil mesmo, difícil mesmo. Eu tenho falado muito na necessidade de muita abordagem persistente, portas, muitas, todas as portas necessárias para a entrada no sistema de saúde, mas as pessoas estão cada vez mais angustiadas, desesperadas por internação involuntária, que já é lei. Elas não estão pedindo nenhum absurdo, não. É óbvio, é fácil concluir que um dependente de drogas não tem a menor condição de decidir por si mesmo. Ele pode ser considerado incapaz, porque de fato está incapaz de decidir por si mesmo e de ser levado a uma internação que não foi ele mesmo quem pediu. Aí, tem gente que diz, ah, não adianta nada. Ou o cara quer se tratar ou não funciona. Ah, mais ou menos. O cara pode até querer se tratar em determinados momentos de desespero, mas não tem a condição de realmente procurar isso ou bate a fissura por essa pedra maldita, cujo barato dura segundos e ele já não tem mais, ele tem mais vontade de pedra do que de entrar num tratamento. Então, uau, prefeitura, sociedade, governo do estado, governo federal, entidades não governamentais, igrejas, todo mundo. O negócio é muito sério, muito sério. As pessoas estão matando, se matando, causando muito dano umas às outras. E a gente precisa ter mais determinação, mais coragem, mais firmeza para botar esse assunto na mesa e falar dele com honestidade, sem transformar isso numa guerra partidária, federativa, ideológica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.